Estamos aqui com mais uma ação, a ação Pop Rua, onde estamos contando com vários serviços, né? Pop Rua, onde estamos responsáveis por fazer a triagem, aqui atrás. Na triagem é identificado qual o serviço o usuário vai precisar. Se vai precisar tirar algum documento, se tem algum problema na justiça também, nós temos juízes aqui fazendo esse trabalho. Se ele vai precisar de atendimentos das sedes através do Centro Pop, Abrigo Superação, Abrigo de Imigrantes. Aqui nós estamos contando com vários departamentos das sedes, né? Através do Centro Pop, Abrigo Superação, os imigrantes, o CREAS está ajudando, CRAS também através dos estagiários, através do Cadastro Único também, a Casa do Idoso também está sendo parceira. E também nós temos todos os outros órgãos da Prefeitura também, como saúde também.